Vamos lá. Vou errar várias vezes, tá, Gabriela? É... Nossa, eu falei muito enrolada. Lá, lá, lá. Oi, gente! Eu sei que muitas de vocês me conhecem, mas tem várias pessoas que talvez ainda não me conheçam, então eu vou me apresentar antes de tudo. Eu sou Yasmin Camp, viu? Mas você pode me chamar de Yas. Eu sou diretora de arte e uma das sócias dessa websérie maravilhosa que é o Esconderijo, que mudou a minha vida e eu tenho certeza que mudou a vida de várias de vocês também. E hoje a gente tá aqui, a gente não pode estar juntas fisicamente, porque a gente tá de quarentena. Inclusive, fiquem em casa, peguem sol, se alimentem direito. E assistam conteúdos LGBTs no YouTube, tem um monte de coisa pra assistir por aqui. Inclusive, maratonar a nossa série. Mas hoje a gente se juntou, do jeito que deu, pra falar pra vocês 33 curiosidades sobre a terceira temporada de Esconderijo. Então vamos começar. Eu sei que todo mundo achou que o Tá Entendido, que a Bia falou pra Raquel, era alguma brincadeira com o canal Tá Entendida. Mas... Tá Entendido. Gente, não foi. Na verdade, isso não tava nem no texto. Ela falou na hora, saiu e foi. Ela não nem sabia do Tá Entendida. A cena da Malu e da Nara no apartamento delas foi a cena que a gente teve que gravar mais vezes. Foram sete vezes a mesma cena. Episódio de 4.1, plano 1, take 7. Vocês acham que é fácil? Não é, não. Geralmente a gente grava duas, três, até porque como a gente é uma produção de baixo orçamento, não dá pra gente ficar regravando várias vezes, né? Acaba gastando muito tempo. Mas geralmente a gente faz ali umas três. Sete, realmente, foi um recorde. A equipe de Esconderijo é formada 99,99999% só por mulheres. E a gente tem muito orgulho disso. A gente tem exceção, como vocês sabem, por exemplo, o Adriano. Mas a gente é composta 99,99999% só por mulheres, ocupando todos os cargos por trás das câmeras e a maioria dos cargos na frente da câmera também. Essa vocês vão gostar de saber. Sabe a cena de sexo da Raquel e da Malu que na verdade era um sonho da Raquel? Tava tocando uma música de fundo. Essa música é a mesma música da cena de sexo da primeira temporada da Raquel e da Malu, só que a música está ao contrário. No episódio 4, na inauguração do Centro Cultural, tem uma cena que me marcou muito. Malu e Nara passando a mão no cabelo assim, juntinho ao mesmo tempo. Mas sabe o que é o curioso dessa história? Isso não foi marca, não foi ensaiado, não estava no texto e elas nem viram que elas fizeram a mesma ação. A gente que foi mostrar para elas depois. Todos os quadros que aparecem no último episódio da terceira temporada que foram pintados pela Malu, os quadros que aparecem na exposição da Malu, todos esses quadros foram pintados pela minha amiga, minha roommate e produtora de arte do Esconderijo e também diretora de arte do Esconderijo, Natalia Januzzi. Ela é artista por trás desses quadros, ela pintou tudo à mão. Uma mulher talentosíssima. Inclusive, já havia novidades sobre esses quadros por aí, tá? Espera. Olha que legal, todas as músicas da terceira temporada são compostas e interpretadas por mulheres. A gente era tão apaixonada pela nossa câmera, pela câmera mesmo, o objeto, a câmera, que ela se tornou um membro da equipe, praticamente uma filha e ela ganhou um nome. Beck. Beck era a nossa câmera. Um dos figurinos do Vicente deu um probleminha e a roupa que a gente tinha decidido usar pra ele naquela cena ficou grande demais nele. Então, a gente teve que improvisar. Em uma das cenas, o Vicente, ou seja, o Adriano, tá vestido com uma camisa que é da Natasha Stransk, que faz a Silvia. E aí, eu vou deixar pra ver se vocês descobrem qual cena é. Sabe a cena que a Raquel tá lá no Centro Cultural com um livro na mão, lendo? Então, esse livro se chama Controle e é da escritora Natalia Borges Polesso. É um livro sapatão sensacional. Bom, a Letícia, a nossa diretora de fotografia, e a Dani, a nossa assistente de câmera, vieram exclusivamente de Boston, nos Estados Unidos, pra gravar a terceira temporada do Esconderijo. Chique pra caramba, né? Essa eu amo porque eu falei diretamente do meu departamento. Todas as camisetas que vocês viram na série com essas frases tipo, ele não, The Hour e outras mensagens foram produzidas exclusivamente pra Esconderijo pelo departamento de arte e figurino, que no caso é a minha equipe maravilhosa. Então, a gente faz, a gente pensa no roteiro, lê o roteiro, constrói a personalidade dos personagens na nossa cabeça e o que que tá acontecendo e mensagens que a gente quer passar e traz isso tudo pra dentro do figurino ou pra dentro da arte da série. É exclusivo da gente pra gente. Sabe o Centro Cultural do Vicente que se chama na série Casa Livre? Na verdade, ele existe no Rio de Janeiro e é também um centro cultural chamado Casa Quintal. E quem de vocês não conhece o canal das B, não é mesmo? Se você não conhece, faz favor de conhecer. Eles são nossos amigos e estão junto com a gente há muito tempo. E tem um fato curioso dessa vez. A Fernanda Soares co-dirigiu o último episódio comigo. Todas as cenas de telefone na terceira temporada eram gravadas com o Adriano, nosso preparador de elenco do outro lado da linha interagindo com a atriz que tava gravando. Era ele que fazia essa outra voz independente da personagem que estivesse gravando ou com quem a personagem estivesse falando. Sempre era o Adriano nosso preparador de elenco do outro lado. Lembrou do dia que você me salvou? Do dia que você mentiu para a vida da literação Madrid. A primeira cena que a gente filmou nessa terceira temporada foi da Malu e da Nara acordando enquanto a Raquel tava lá sonhando com a Malu. Que bacana. A gente fez um cronograma de filmagem perfeitinho. Tudo organizado, tudo certo. O que a gente não contava é que o nosso primeiro dia de filmagem ia cair no dia da final da Libertadores da América. E não só isso. O Flamengo jogou a final e ganhou a Libertadores. Quer dizer, o nosso primeiro dia foi basicamente interrompido de 10 em 10 minutos. Ou porque era gol, ou porque estavam xingando, ou comemorando, ou soltando fogos. Enfim, foi uma maluquice. Aquela hora, aquela rajada era tiro? Tiro, ódio. Mentira! Pá, 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 é... Quebrando o que todo mundo pode imaginar, em todos os dias de gravação da terceira temporada dos Fonderijos tava muito sol, muito sol. O que pra qualquer diretor e produtor, se você quer cenas ao ar livre durante o dia, é perfeito, né? Mas, a gente tava tudo vindo com sol, com sol, com sol, com sol. E a gente pensou assim, caramba, ia ser muito bom se no dia da gravação da cena do cemitério chovesse. E a gente vinha o que aconteceu? Choveu. O banheiro do sonho da Raquel, que é o sexo da Raquel com a Malu, é o mesmo banheiro da cena caliente de Diana com Théo, que era um bar aqui no Rio de Janeiro chamado Sorro. A gente só mudou a luz e a ambulação. Bom, nessa terceira temporada, a gente teve duas aquisições muito importantes pro nosso elenco. A Jéssica Ligia, que faz a Diana, e a Esther Freitas, que faz a Aisha. O curioso dessa história é que elas duas são amigas da Amanda há muito tempo. E foi a Amanda que indicou elas pra série. A Amanda já pode trabalhar de produtora de elenco, né? Na terceira temporada de Esconderijo, a gente fez uma coisa que a gente nunca tinha feito antes, que foi ter uma base de produção. O que é isso? A gente alugou uma casa onde ficava tudo em termos de produção. Ficava todos os equipamentos de câmera, de filmagem, de luz, de som, de tudo. Além disso, algumas das nossas sócias e diretoras de fotografia, assistentes, ficaram morando nessa base durante o período de gravação da terceira temporada. E, além disso, a base de produção foi a locação da casa da Patrícia. Então, vocês imaginam a zona que era tirar todos os equipamentos, gravar as cenas da casa da Patrícia, voltar com todos os equipamentos pro lugar. Foi maravilhoso. Se a gente somar todos os episódios da terceira temporada, dá mais ou menos duas horas de duração. Isso é praticamente um longa, ou seja, um filme. As gravações da terceira temporada duraram dez dias. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas a gente grava tudo fora de ordem. A gente grava de acordo com as locações e se é de manhã, à noite, interna ou externa. O único episódio que a gente conseguiu gravar em ordem cronológica foi o episódio cinco, o episódio do enterro. A gente começou com a primeira cena, que era o enterro mesmo, depois gravamos a segunda cena, que eram os amigos saindo, fomos pro centro cultural, gravamos a terceira cena, que era o Jean e o Vicente se despedindo, e fomos pra quarta cena, que era o elenco inteiro na sala, naquela conversa deliciosa, que terminou naquela capela linda de pais e filhos. Aliás, falando em cemitério, tem um dado curioso, a gente teve que alugar o caixão, e o caixão chegou no carro da funerária, com um funcionário da funerária dirigindo, mas era só ele. E a gente tinha que levar o caixão do carro da funerária até o set de filmagem, que era onde o caixão, de fato, ia ficar ali na cena e tal. Conclusão, a equipe mesmo teve que carregar um caixão. Eu posso dizer que eu passei por essa experiência na minha vida. e espero que eu nunca mais passe. Como vocês bem sabem, nessa temporada a gente trouxe uma coisa nova pra série, que foi o vermelho. E não foi à toa, é claro que ele vem com uma carga por causa da morte que a gente tem, mas a gente entende que a terceira temporada ela quebra e simboliza várias mortes, né? Porque pra você renascer, pra você reformar, pra você fazer um monte de coisa, você precisa morrer e encerrar ciclos. E a gente entende que essa temporada encerra ciclos e abre outros ciclos. Então o vermelho vem representando isso. Ele vem com uma carga nova no meio do azul, do branco e do cinza, que era aquele universo que a gente já conhece da primeira temporada. Ou seja, a gente volta pra aquele universo da primeira temporada, pro caos, pra confusão, pro incerto e pro frio e traz o vermelho pra quebrar isso tudo. E eu não sei se vocês repararam, em cada episódio um personagem tá de vermelho. E o vermelho pra esse personagem naquele episódio simboliza uma anunciação de que alguma coisa vai acontecer, de que algum ponto-chave na história vai acontecer com aquele personagem que vai mudar o rumo daquele personagem dali em diante. Então eu convido vocês agora a reverem a série inteira, principalmente a terceira temporada inteira, e perceber ó, no primeiro episódio a Patrícia tá de vermelho. Ah, pô, Patrícia desmaia, tem um treco aqui. Vai acarretar uma série de consequências pra ela durante a série. Convido vocês a reassistirem e darem uma olhada nesse vermelho por trás de todo o personagem em cada episódio. No último episódio, que também foi nosso último dia de gravação, foi o último dia de gravação, né? O sapato que a Raquel usa no último episódio, ele não foi pro set no dia de gravação. Então eu tive que pegar o sapato da Natália, que é a nossa menina mágica do making of, e ela ficou trabalhando descalça o dia inteiro mesmo. O roteiro do último episódio, do episódio 8, teve quatro versões. A gente teve algumas questões de logística e acabou tendo que mudar algumas coisas. Mas o mais curioso é que a gente não gravou a quarta versão do roteiro. a gente acabou voltando e gravando com a segunda. Essa eu acho que é a minha curiosidade preferida de toda a websérie. A terapeuta da Nara que aparece no início da série da terceira temporada, a terapeuta da Nara, ela tem um nome, ela se chama Zoé, e quem faz a terapeuta da Nara é a Pamela. Ela só aparece de costas, inclusive ela fica muito chachada com isso, mas ela só aparece de costas. Mas se é a Pamela e a personagem dela tem um nome e a Zoé. Oi, gente. Sim, eu sou a doutora Zoé. Muito obrigada por essa participação, Gabriela, você foi muito generosa com o meu papel, foi grandioso. Muito obrigada. Todo dia de gravação no Centro Cultural passava uma van vendendo bananas e a gente tinha que ir lá todos os dias pedir, pelo amor de Deus, pra pessoa não ficar anunciando no megafone porque estava atrapalhando as gravações. A cena que vocês tanto amam de Malu e Raquel no banheiro, que eu trolei vocês e é um sonho, elas estão suadas, né? Sabe que aquele suor é uma mistura de lubrificante com água. Eu tô passando água com KY. É isso que eu tô passando no meu corpo. Eu nunca me imaginei na minha profissão borrifando lubrificante com água numa atriz. A equipe de arte figurina é sempre conhecida por levar os trambolhões pro set, fora a galera de luz e câmera, né? Mas a gente sempre leva um monte de mala. Nessa temporada a gente bateu um recorde de oito malas grandes pra gravar, né? Pras locações. A gente levou oito malas grandes e incontáveis sacolas e sacos e bolsas de supermercado e mochilas. Não dá pra contar mesmo, eu não conseguiria contar quantos malas, bolsas, mochilas foram, mas assim, só de mala grande era um oito, tá? Só de arte figurina. A nossa terceira temporada foi toda produzida com financiamento coletivo, como vocês sabem, a famosa vaquinha online. Só que dessa vez a gente só conseguiu um terço do valor que a gente tava pedindo e isso influencia diretamente no tamanho dos episódios, porque influencia o dinheiro que a gente tem pra material, os dias que a gente pode gravar, quanto tempo a gente pode dispor os profissionais pra estarem ali. Então por isso é muito importante sempre que algum projeto abrir uma vaquinha online, se você gosta desse projeto, ajuda. Vai acontecer isso na nossa quarta temporada, já aviso logo, a gente espera que não, mas se acontecer, a gente vai precisar da ajuda de vocês de novo, tá? Bom, esses foram os 33 fatos sobre a terceira temporada que você, obviamente, não sabia. Bom, brincadeiras à parte, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado de saber um pouco mais do que rolou nos bastidores e agradecer, em meu nome, em nome de toda a equipe Esconderijo, a companhia de vocês esse tempo todo e principalmente ao longo dessa última temporada. A gente vai fazer o possível pra continuar colocando conteúdo aqui no canal, porque a gente também não consegue viver sem vocês. Tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Tchau!